Alô amigos da TV Ipuyuna, Branco Procópio, bom dia. Nós estamos aqui em frente à unidade básica de saúde aqui no posto de saúde de Ipuyuna, onde nós estamos aguardando a chegada das primeiras doses da vacina contra o coronavírus que estão vindo da cidade de Pouso Alegre. Ipuyuna está chegando neste momento aqui em Ipuyuna a vacina contra o coronavírus. O pessoal aí escoltado pela polícia militar de Ipuyuna. A vacina está aqui, está dentro dessa caixa aqui, frigorífico aqui, sendo escoltado pela polícia militar. Qual a emoção que está trazendo hoje? Essa vacina contra o covid foi por um? Obrigada. 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 Vocês não tem ainda informação de quem vai ser o primeiro vacinado ou a primeira vacinada? Bem, a primeira. Vocês duas? Ah, então vai ter um presente ter trazido essa cara, então. Rosimilda, foi você que foi bucar essas vacinas em Pozolegre? Sim. E qual o sentimento que você tem agora de ver essas vacinas aqui pra vacinar a população de Puiuna? A satisfação é muito grande, né? Muito bom. Nossa, saber que a gente, né? A gente tem, como diz o antigo, por doença. É muito bom, muito gratificante, né? E pedir que Deus ilumine que eles consigam fabricar muito mais e mais rápido pra gente conseguir vacinar toda a população. E essa vacina é segura? Então, dentro, assim, de todos que estão sabendo, né? No jornal está sendo falado, todos. Então, assim, pra nós, eles passaram pra nós que era segura, sim. Isso. Então, nessa primeira remessa que veio, vai ser vacinado as 23 doses vão dos doses do asilo. E 22 doses vai ser feito aqui nos pacientes que estão de frente com Covid. Nos pacientes, não. Nos funcionários que estão mais de frente com Covid. E você vai ser uma das primeiras a ser vacinada. Sim, vai ser uma das primeiras a ser vacinada. Tchau, tchau, tchau.